Se nós estamos aí durante 30 anos, cara, ou mais, né? Eu falo pela minha percepção aí de vida, né? Eu escuto isso desde a Rio 92 e aí um monte dessas conferências aí climáticas, essa pressão que gira em torno aí da Amazônia brasileira e tal, que o mundo vai cada vez mais ter esses desastres assim, né? É climático e isso é culpa da existência, da natureza. Mas quando tu fala da RAP, pô, se essa força oculta começar a movimentar isso, tsunami, pô, enchente no Brasil, no Rio Grande do Sul, cara, ou as pessoas só restou se preparar, que é o que você está fazendo, né? Você não tem como fugir disso. Por exemplo, você falou pra gente que Orlando aí, né? A Flórida, no caso, está no pior momento. Então, ô Sandro, você não tem pra onde fugir. Você foi pra ir porque você entendeu que aí seria mais seguro. Só que vai chegar pra você também. O que você pode fazer é preparar o teu alimento, preparar a tua família. Aí tu citou os bunkers, né? E eu quero que você aprofunde nisso aí também, cara. Por favor. Então, você tem que estruturar de várias formas, né? Então, eu já tenho meu ponto de fuga aqui, há duas horas aqui de onde eu estou, que tem toda a estrutura de água, de comida, de tudo pronto já. É um grupo de amigos que pensam a mesma coisa e que se a gente ver acontecendo uma situação ou outra, a gente automaticamente já vai direcionado pro local. Então, isso já está preparado e já está, assim, muito bem estruturado por um momento como esse. Existem outras situações e a gente tem fontes que podem nos dar orientação antecipada. Então, com essa orientação antecipada, a gente tem como se deslocar de um local pro outro e evitar maiores consequências de onde a gente está. Então, no aspecto de comida, no aspecto de tudo. No aspecto de sobrevivência, em relação à nova modalidade, que a Revolução Industrial 4.0, ô Glauber, ela, você vai estar bem, eu vou estar bem, porque eu já tenho o meu negócio todo online, eu já tenho o meu negócio todo estruturado pro online. Agora, o mercado tradicional, ele vai sucumbir completamente. Hoje, a classe média brasileira está sendo achatada. Não vai conseguir mais sobreviver com os seus negócios. Aí você fala, pô, a gente não tem como mudar tudo. Eu lancei agora, essa semana, no canal meu do Instagram que eu tenho, o Sandro Rocha Marketing Digital, um curso pra ajudar as pessoas, mais uma vez, já fiz isso na época da pandemia, mais uma vez a se prepararem para colocar o seu negócio online, seus produtos, seus serviços, porque não vai existir essa modalidade de porta de rua, loja. Isso vai acabar completamente. O Sandro, isso que eu estava falando, eu acabei de falar dos nossos parceiros aqui no canal. Por exemplo, Insider. Negócio totalmente digital. Então, o cara compra a sua Insider lá e chega na casa dele. Está aparecendo até o QR Code aí, com o nosso cupom FALA12. A Glowf, que é a nossa parceira de suplemento alimentar para treino. Sai direto da fábrica, direto do produtor. Não tem loja física. O Estratégia Concurso é totalmente online. A Calúcio no e-commerce também. Então, as empresas, inclusive naquele período de 20, 21, que teve a questão pandêmica, se destacou, subiu na Bolsa o valor, no Brasil aqui, por exemplo, Magazine Luiza, que era a única que tinha um e-commerce forte, né? Exatamente. Então, lojas físicas sumiram do mapa. Sei lá, Ricardo Eletro e etc. O Ricardo Eletro chegou a entrar, pediu falência, né? Ela quebrou praticamente. Sim. E é o que eu falo. Tudo online. Esses teus anunciantes aí, que tu podia passar alguns para mim também, que eu estou precisando, mas aquela história, aquela situação. Esses caras aí, já entenderam como funciona. Então, você pega a Yagrof, pega o produto lá, creatina, whey protein, manda direto para o cara. Quebrou a cadeia da... Distribuidor, transporte, porra, já vai direto para o cliente. Sacada de mestre, meu amigo. Porque essa é a nova realidade e dentro, em breve, acabou. Não tem dinheiro circulando, Glauber, na proporção que tinha. Então, esse reset, ele é em todas as áreas. E olha que eu não farei do principal. Posso falar do principal aqui? Por favor, irmão. Vamos lá. Eu vi que você recebeu o 3-8 aí. Perfeito. Eu gosto muito da visão dele também. Tenho divergência com ele em relação ao Bitcoin. Por conta da... Não do blockchain, mas do Bitcoin. Mas depois eu explico isso. Vamos falar. O que acontece é o seguinte. A moeda brasileira, como nós conhecemos, é o real, correto? Perfeito. Então, você vai receber o pagamento hoje da estratégia concurso, você vai lá no seu banco, aí você tem que fazer uma reserva, porque 100 mil reais não é muito dinheiro. Ô, Glauber, meu irmão. Recebo, recebo. Aí você chega lá para o seu gerente e fala assim, eu quero sacar 100 mil reais. Você saca na hora, Glauber? Impossível. O dinheiro é teu, mas eles não te permitem. Opa, beleza. Aí ele fala o quê para você? Seu Glauber, eu entendo. Mas nós precisamos fazer uma reserva. Pode voltar aqui amanhã ou daqui a dois dias. Aí você é educado que é, mas não tem nem a farpela para levar agora. Agora você consegue levar 10. Aí tu vai e pega os teus 10, 90 fica pendurado para dois dias. Tá bom? Beleza? O teu dinheiro, né? Que ele está trabalhando com o teu dinheiro, né? Beleza. Mas você vai voltar lá, Glauber, daqui a dois dias, você vai pegar os seus 90 mil para completar os 100. Você vai ter o seu dinheiro e o seu colchão está ali na sua casa. Beleza? Beleza. O que está chegando agora para o Brasil é a mudança do real para a Drex. O que é o Drex? É a nova criptomoeda brasileira. O real, como você conhece, entenda bem isso, irmão. O real, como você conhece, ou o dólar aqui, a de doletinha aqui, eu pego aqui agora, está comigo. Sim. Eu vou no banco ali, no Bank of America, saco, está comigo. O real que você pega está com você. No final desse ano, não é do ano que vem, não, desse ano, já acontece, já vai para a terceira fase do Banco Central, a estruturação do Drex. Você sabia que o seu dinheiro, os 100 mil que estavam lá no banco, que você abre o teu aplicativo, está lá, 100 mil, Glauber. Sim. Ele vai virar 100 mil Drex? Só que a diferença, Glauber, é que você consegue sacar 100 mil em papel. Você saca 100 mil Drex? Se é digital, não. O que eu quero dizer com isso, é que o governo, isso está correndo numa velocidade que ninguém está nem vendo. Eu conversei com o empresário, é assustador. Uma das, dos business que eu tenho aqui, há mais de cinco anos, é fazer o processo de expatriação, tirar green card para as pessoas. Eu dou essa consultoria, trabalho com isso já nesse tempo. Eu conversando com empresários, a maioria dos empresários não sabem que isso está em curso. Quando isso acontecer, Glauber, o seu imposto vai poder ser sacado automático do governo. Eles vão poder congelar o seu recurso. E você não tem mais controle do que é seu. Então, vamos supor que o Glauber seja uma pessoa que começou lá, eu lembro, começou lá aquele banquinho lá com fone, perrengue do caramba, fazendo a internet ali da IG, não funcionava direito. Estava lá aquele... Mas hoje o Glauber está na situação melhor. E ele investiu lá na XP. Ligou para a XP, quer botar meu investimento aí, bonitinho, beleza. Ou comprou ações na B3, lá e tal. Ele faz o day trade dele, muito bonito. Hoje o Glauber, para aproveitar aí para o Raul Porto Nesse estar me dando, hoje o Glauber está com a Glofe aí, né? Já que tu citou 100 mil do Estratégia, aqui vem é mais 100 mil da Glofe também, né? Pô, aqui vem, que Deus abençoe. Todo mundo usa o cupom FALAGLAUBER, né? E o Glauber usando Insider forte, de bota calúcia, né? Aí, calúcia, Insider, Glofe, tá tudo bonito, beleza. De dentão branco. Dente branco, tá bonito o negócio. Só que o Glauber botou um tapete bonito, o cara está bem, bem vagarão. Só que o dinheiro dele está lá na XP. E aí, quando entra essa regra, o dinheiro da XP dele também é Drex. Não tem mais nada. Como é que não tem mais nada? É que você não controla mais o seu dinheiro. Sim, sim. Se o governo resolver... Não, 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 não. Ele já resolveu. Talvez você não saiba. Ele já está... Isso aí já é... O mundo inteiro vai migrar para cripto, ok? Só que o Brasil já está acelerado. Muito acelerado. Talvez você não esteja alterado. Eu sei porque eu tenho uma equipe de TI que trabalha comigo em alguma coisa aqui que eles vão me auxiliando porque eles participaram do protocolo lá. O protocolo agora lá é tentativa de invasão. Estésio da segunda fase. Isso está acelerado. Então, Glauber, o que eu quero dizer? Da noite para o dia, se houver um apagão e você for lá no banco, quando tiver a sua criptomoeda lá, do Drex, e você não tiver nada, por exemplo, com você, como é que faz? Pois é. Não, e tu citou aquele... O que é que tu falou? Calote, não? Que teve no Brasil na época do Collor, né? O confisco. O confisco. Exatamente. Muita gente se safou ainda porque tinha o papel, né? Tudo bem que a moeda depois mudou, tudo isso, mas... Mas sempre era uma cédula. Era sempre uma cédula. Se o governo decidir... Agora não. Exatamente. Se o governo decidir fazer um confisco, acabou. Vai apertar um botão ali a moeda digital. E eu li a estruturação do que eles podem fazer com esse projeto, tá? Por exemplo, você tem a prerrogativa como cidadão de não querer pagar o teu IPTU em janeiro. Vem o boletinho lá, você vai falar assim, cara, eu quero pagar em maio. Hoje você tem esse direito. Lá, não. Entrou lá, blum, saca na hora lá. E tu tá me fazendo pensar num outro sistema, né? Que é aquele sistema de controle social, né, cara? De avaliação, de... Pô, Glauber, eu vou aí te dar um abraço, irmão. Você tá conseguindo fazer a leitura. E aí, por exemplo, Glauber, pra você ter... Você já foi na China? Não. Eu já fui. Eu vou te falar como é que é na China. A China, existe um aplicativo chamado WeChat. Igual o Instagram. Igual o WhatsApp. Tudo é por esse aplicativo. Então, você vai na linha de metrô lá, que é uma loucura aquilo lá. Gente pra caramba. É um negócio louco. Vai passando assim na tela vários QR Codes. Produtos, isso aqui é tudo. Pum. Só vem o negocinho. Pum. Pum. Só que ali também tem o seu credit score. Isso. Se você fala mal do governo, você perde ponto. Se você não cumprir isso aqui, você perde ponto. Se você não sei o que, você não pode sair de um raio de tantos quilômetros. Queridos, amigos, amigas, não acreditem no que eu estou falando. Só vão atrás dessa informação. Vão atrás da informação. A mesma estruturação que acontece lá é o que está sendo proposto e encaminhado para o Brasil. Agora, Alexandre, tudo isso que você está falando, para o povão é muito natural porque é a evolução tecnológica, cara. Isso. Então, assim, dinheiro em papel é coisa do passado. Isso aqui é coisa de... Acabou. Suja a mão, rasga, perde. No banco, o númerozinho está ali. Então, veio o Pix e agora vem a moeda digital. Pô, Sandro, deixa de ser doidão. Isso é a teoria da conspiração. é a evolução tecnológica, cara. Exatamente. Aí, quando você vai para um país como eu fui, como a China, e vê a população, vê o retrato dessa opressão diabólica, que é simples. Se eles quiserem ocultar uma informação, eles entram no sistema deles e apertam um botão. Ninguém sabe de nada. Está explodindo um negócio ali, mas ninguém recebeu a informação. E outra coisa, quer protocolo melhor do que esse? Ó, Glauvio, é o seguinte, para você ter direito a receber o seu dividendo lá da XP em Drex, você vai ter que tomar três jussaras que a gente preparou agora. Porque se você não tomar essa jussarinha do amor, você não vai conseguir ter acesso porque está aqui, o teu aplicativo diz que você tem que tomar para dar o xizinho lá. Aí, você daqui a pouco está andando pela rua igual um chimpanzé. todos governados, todos ferrados, o que é? Não, é o efeito da jussara, mas você tem que ser obrigado. Sim. É isso que vai acontecer, irmão. Não duvide que eu estou falando. Isso já acontece, né, cara, em proporções menores, que assim, indo na linha que tu acredita, né, e eu não desacredito dela, o cara para ter acesso a determinados benefícios do governo, ele precisa cumprir um protocolo, né? Então, por exemplo, para você matricular a tua criança na escola pública, tua criança tem que estar com o cartão de jussara preenchido. O álbum da Copa tem que estar com todas as figurinhas. O que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul? O condicionamento do auxílio? Fala para a gente. Ué? É a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo padrão, o mesmo protocolo. O mesmo protocolo. Mas a gente quer ajudar vocês. Ah, mas espera aí, mas espera aí. Você quer me ajudar e você quer me impor a fazer uma coisa que eu vou contra a minha própria consciência? Não, você não quer me ajudar, você quer me impor alguma coisa. E outra, né? Você não evitou que eu estivesse nessa situação, né? Você tinha que ter me alertado, me avisado, né? Você não fez a barragem necessária ali, você não escoou a água de forma necessária. Pô, você tem uma pesquisa aí, você não fez nada. E agora, você... Aí volta no filme lá, né? Do miliciano, né? Ele cria o caos e depois ele vende a solução, a segurança, né? Exatamente, Glauber. Só que o problema é o seguinte, lembra do vovôzinho fazendo a arca lá, cara? Irmão, eu já tô lá dentro da arca. Eu não tô preocupado se o cara lá do futebol, se o cara lá do Rock in Rio tá entendendo ou não tá entendendo. Eu já dei... O que que eu faço? O que que é um compromisso que eu fiz comigo e com o meu propósito aqui? Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar sobre tudo isso e vou orientar para que as pessoas acreditem em mim? Não. Para que elas saibam dessa informação e peguem o segundo caminho de ir atrás da informação, pesquisar sobre, ver se é viável. Antigamente, há dois, três anos atrás, a rejeição era muito grande sobre esse assunto, Cláudio, no meu canal. Sim. No meu canal. Hoje, se eu te contar aqui a maioria das pessoas que eu já recebia, no meu DM lá no Instagram, olha, eu te agradeço muito que salvou a vida da minha mãe, do meu pai, a mim e da minha irmã. Do meu irmão não deu, ele foi embora. Cara, isso eu recebia, eu recebo todo dia, toda semana. Então, são os sinais que Deus vai te dando, Glauber, para falar assim, meu filho, não olha nem para um lado nem para o outro, cumpre o teu chamado, porque o meu é diferente do teu, entendeu, Glauber? Sim. A minha proposta aqui de existência, ela não é igual a sua, que não é igual do Mano Walter aí, que cada um tem uma missão aqui. O que você não pode fazer é de ser omisso. Uma vez sabedor da informação, é igual o crime, né? Você viu que o cara matou o fulano, matou o Beltrano. Você, como policial, a partir do momento que você identifica e você viu, você já se torna cúmplice. Se você não denunciar e for atrás disso, você se torna o quê? Compartícipe. De alguma forma, você está participando daquilo ali, porque você omitiu informação. Sim. Você entendeu? Então, é a mesma coisa. Eu não estou preocupado se o cara vai acreditar ou não vai acreditar. Eu tenho que falar sobre isso, porque todo dia que eu deito, ô Glauber, eu deito com a consciência e falo assim, eu tentei fazer o meu melhor hoje? Tentei. Eu dei a informação, eu coloquei lá. E hoje, é mais fácil, porque já tem várias coisas acontecendo. Várias. Várias. não tem como se achar normal a Itália, o Emirado dos Árabes, a Rússia, o Brasil, vários lugares do mundo aconteceram a mesma coisa. Intensidade de cobrir casa, enchente. Não tem como. Lugares que nem choviam. O Pernambuco agora está debaixo d'água. Desde ontem. Então, assim, é insano você não parar para pelo menos observar que tem algum fundamento nisso. Sim. E daqui para frente, Glauber, quanto mais tempo se passar, mais essa comporta lá da Arca, ela está fechando, cara. E vai acontecer um dia que esses eventos vão ser tão intensos que a gente não vai ter nem esse local aqui para trocar essa ideia. Mas aí, quem já tem informação, já se ligou, e já. Por isso que eu falo, pessoal, não acumulem mais riquezas, para com essa ideia louca de trabalhar 30 horas por dia, vive a sua família, vive o dia de hoje, agradece a Deus pela comida, pela cama que você tem, curte seus filhos, troque ideia, dê valor ao pão com manteiga, ao cafezinho, vai para a sua padaria, conversa com a galera, toma uma média. Isso é que você vai levar disso aqui. Caixão não tem gaveta. Pô, cara, isso é bom, cara, essa mensagem, né? Porque é uma geração ensinada a ter coisas, a produzir, a consumir, e a família, esses, o que realmente a vida importa ficou em segundo plano, né?